Esse, esse é o DJ Uruça, lançamento das... Ai, 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 deixa eu te de azar de caralho Mordando o dedinho Mordando o dedinho Aquilo é 17, o bagulho tem que ser assim, ó Porra, pachereca, caralho Pachereca, 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 pachereca Porra, porra, caralho Pachereca Descendo de lado, subindo de lado Ficando de quarto e eu tacando pau bolado Aquilo é 17, o bagulho tem que ser assim, ó Porra, pachereca, caralho Pachereca, 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 pachereca Porra, porra, caralho Pachereca Descendo de lado, subindo de lado Ficando de quarto e eu tacando pau bolado Descendo de lado, subindo de lado Ficando de quarto e eu tacando pau bolado Ai, 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 deixa aqui de azar, caralho Mordendo o dedo Mordendo o dedo Aquilo é 17, o bagulho tem que ser assim, ó Porra, pachereca, caralho Pachereca, 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 pachereca Porra, porra, caralho Pachereca Desano de lado, subano de lado Lica no de quarto e eu tacando o pau bolado Aquilo é 17, o bagulho tem que ser assim, ó Porra, pachereca, 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 pachereca Porra, porra, caralho Pachereca, 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 pachere